Bom, estou mostrando para vocês aqui a situação do meu aplicativo, quando eu tento logar aparece aqui para me tentar, toque para saber mais, bom, e aí aparece a informação de que eu fui banido da plataforma, está até um pouquinho lento né, justamente para ter sido bloqueado aí demora um pouco para mostrar a informação, mas vamos lá, vamos ver se eu acho aqui, a esta conta está bloqueada, até aí tudo bem, direito da plataforma, o que não é direito da plataforma é agir dessa maneira com o parceiro né, e aí vamos lá, vamos ver quando começou o problema, o usuário surgiu no veículo, foto da sujeira, foto da sujeira, a corrida, disseram que lamentaram, inclusive pediram para me estar levando em um posto de higienização com CNPJ e tudo mais para estar pegando o Rainbow, isso daqui eles me enviaram logo depois de me enviarem uma mensagem dizendo que eu estava sendo banido da plataforma, o usuário foi grosseiro, blá blá blá, Olá Rodrigo, recebem seus contatos, disseram que iam me ajudar e tudo mais, e até então nada foi resolvido, e aqui foi quando chegou uma mensagem dizendo que eu estava sendo banido da plataforma, recebemos relatos de atividades irregulares que descumpriam os termos do uso do aplicativo, por isso a parceria foi encerrada. A Uber possui termos e código de conduta que devem ser seguidos para contribuir para a segurança dos motoristas e parceiros e usuários, um deles é a tolerância zero a fraude e comportamentos ilegítimos, para mais informações acesse aos termos, ok. Aí eu peguei e entrei, logo em seguida mandando mensagem, gostei que o aplicativo me sinalizasse, qual conduta tive que justifique tal atitude de de encerrar a parceria, sem ao menos me ouvir. Fui vítima dessa passageira, uma educada embriagada, inclusive possui testemunhas do fato, tendo em vista que parei no posto, aquela história que eu contei no vídeo, né. E tá tudo aqui, eu questionando algumas coisas e tal, não me responderam. E aí eu pedi para que me encaminhassem, né, os dados da pessoa para que eu pudesse tomar minha atitude na delegacia, prestar uma queixa, né, falsidade ideológica, aquelas coisas todas. E aí disseram que não poderiam me dar. Até aí tudo bem. Continuei questionando, tá. Ok, vou procurar meus direitos. E hoje eu peguei e entrei em contato novamente e gostaria de saber qual o critério para prejudicar um parceiro. Desta forma, desperdicei cinco anos da minha vida e uma parceria que não existia. Estão me penalizando, sem ao menos perguntar o que de fato aconteceu. Bom, vamos ver aí os capítulos.